Gente, eu tô aqui pra falar sobre esse timbre desse teclado aqui, Nord Stream 3, excelente som. Pensa num teclado, gente, eu acho que é um sonho de muito tecladista, e realmente o teclado é muito bom. Mas hoje eu queria falar algo interessante aqui pra vocês, que esse som do Nord aqui, que eu tô usando, não é o som do teclado. Então assim, você que quer ter um som desse no seu setup, dá uma olhada aqui pra você ver o que eu tô usando, ó. Amei esse piano 5. Cara, pensa na qualidade, eu que tenho teclado, comparando a qualidade dos dois, praticamente idêntico. Pensa na qualidade de som, né, com um custo-benefício bem mais em conta, né. Então você que quer ter um setup de responsabilidade aí, eu recomendo. Amei esse piano 5, Sample Line, parabéns, Salo Rocha. Valeu, tamo junto. Amei esse piano 5, Sample Line, parabéns.